Olá, bem-vindos à segunda parte da aula 6. Tínhamos terminado com a análise de duas sequências alinhadas num formato de gráfico, que são os dotplotas, mas dos quais não conseguimos retirar a informação das posições exatas de onde existe alinhamento propriamente dito e de onde não existe alinhamento. Assim, é importante que tenha sido desenvolvido um novo tipo de alinhamento pairwise, que permite efetivamente alinhar a par as sequências e que permita identificar as posições relativas nas quais uma sequência deixa de ser alinhada e forma-se uma falha, e a outra sequência, como nós tínhamos visto, a TVP1 maior que continua até voltarem a encontrar-se e ter continuidade ambas alinhadas, que não é visível neste alinhamento pairwise. Os alinhamentos pairwise têm que ser escolhidos os melhores alinhamentos para serem apresentados. Pode ser selecionado um ou mais alinhamentos ótimos, de acordo com uma pontuação atribuída. Assim, para cálculo da pontuação, são necessários ter em conta vários parâmetros. O alinhamento global pode ser efetuado utilizando o software LALINE. Se compararmos com os valores definidos por defeito de GOP e GAP, valor de menos 14 e menos 4, o cálculo de pontuação deste alinhamento, nomeadamente o alinhamento dos Coding Sequences de TBP1 e TBP2, permite-nos obter um valor de 7.773 de score. GAP quer dizer GAP Opening Penalty, isto é, a abertura de uma falha tem a penalização com o valor de 14, que vai ser subtraída o valor de pontuação de tudo o que é alinhado. GAP, GAP Extension Penalty, a penalização da extensão da falha, vai ser correspondente ao cumprimento da falha vezes a pontuação de 4. Neste caso, vai ser também, como penalização, ser subtraída o score. Isto torna-se evidente quando nós alteramos os valores de GOP e GAP para menos 10 e menos 1, em que o score acaba por aumentar. Mas então, em que consistem estes alinhamentos e em que consiste a visualização de alinhar duas sequências? Podemos ter como exemplo um alinhamento de maior número de sequências, em que vemos claramente, nestes alinhamentos de proteínas, que existem em alguns momentos a substituição de aminoácidos em determinada posição. Portanto, tem que haver uma pontuação atribuída à existência de correspondência exata e pontuação para a alteração de um aminoácido por outro. O mesmo acontece entre os nucleótidos. Já havíamos falado das mutações e do tipo de mutações que existem e a existência de diferenças entre substituição entre purinas ou entre pirimidinas relativamente a uma substituição purina-pirimidina ou pirimidina-purina. Designadas de transição, o que havia referido no início, e transversão, que são situações muito menos prováveis. Assim, existem matrizes de distância que definem as pontuações atribuídas para determinadas substituições. Assim, uma adenina por uma guanina, a pontuação é 1, enquanto que uma adenina por uma timina, uma adenina por uma citosina, tem uma pontuação de 5. Portanto, uma pontuação maior para uma transversão do que propriamente, em termos de distância, do que propriamente a distância entre uma transição. E estes são os esquemas de pontuação definidos para nucleótidos. Podem ser estes ou outros a serem utilizados. Este é um dos exemplos de esquema de pontuação para substituições de nucleótidos baseado em distância. Por outro lado, tem que haver esquemas de pontuação, ou matrizes de pontuação, relativamente aos aminoácidos. E é do conhecimento a diversidade de propriedades fisico-químicas destes mesmos aminoácidos. Assim, uma substituição entre aminoácidos que tenham as mesmas propriedades fisico-químicas, é designada uma substituição conservativa ou uma mutação conservativa que é muito mais provável de ocorrer do que uma mutação não conservativa em que existem alterações das propriedades fisico-químicas. Temos, por exemplo, a alteração entre uma lisina e uma tirosina, lisina e uma trionina, ou uma lisina e uma arginina, que fazem parte do mesmo grupo. O desenvolvimento destes esquemas de pontuação foram evoluindo ao longo do tempo, tendo sido a primeira matriz de substituição desenvolvida por Margaret Dayoff em 1978, baseada na observação de mutações, de 1572 mutações em proteínas, nomeadamente em 71 famílias de proteínas muito próximas entre si. E a matriz foi designada de Point Accepted Mutation, ou PAM Matrix. As matrizes PAM têm um índice proporcional ao número de mutações, ou seja, inversamente proporcional à identidade e à porcentagem de identidade. Por exemplo, entre duas sequências, a existência de uma mutação corresponde a 99% dos resíduos idênticos. Assim, o índice de matrizes PAM, quanto mais alto é, mais baixa é a porcentagem de identidade. E vice-versa, quanto mais baixo o índice da matriz, mais alta a porcentagem de identidade esperada entre as sequências que estão a ser analisadas. Esta matriz reflete a probabilidade de mutação. Para verificar um exemplo, a PAM-250, poderíamos verificar que a manutenção de um aminoácido alanina tem uma pontuação de 2. Já a sua alteração por uma arginina tem uma pontuação de menos 2. Existem substituições entre aminoácidos, por exemplo, de uma alanina por uma glutamina, cuja pontuação é 0. Esta matriz, tendo sido desenvolvida em 1978, foi sofrendo alterações e sempre atualizações, e os diferentes índices têm sofrido atualização também. Esta matriz, quando foi desenvolvida, em pouco tempo tornou-se limitante, uma vez que o número de sequências nas bases de dados tem vindo a aumentar, e atualmente um aumento exponencial, quase. Assim, e porque a matriz PAM não respondia a todas as substituições e a todos os alinhamentos, foi desenvolvida em 1992 por Steven Enikov e Jorge Enikov, uma matriz baseada em 2.000 padrões conservados de aminoácidos, usando 500 famílias de proteínas menos relacionadas entre si. Esta matriz foi designada Blocks Substitution Matrix, e a sua base é nos blocos conservados, ou seja, o índice da matriz é proporcional, diretamente proporcional, à percentagem de identidade. Assim, uma Blossom 62, uma das mais utilizadas, nomeadamente no Blast, na ferramenta Blast, corresponde à assunção de 62% de identidade. Para vermos o exemplo, uma matriz de Blossom 62, a manutenção do aminoácido alanina tem uma pontuação atribuída de 4, e a sua substituição por uma arginina tem uma pontuação de menos 2. A sua substituição por uma glutamina, ao contrário do que acontecia com a PAM 250, tem uma pontuação de menos 1. Mas, nem sempre ocorrem somente substituições. Na maioria das vezes, é um facto que ocorrem substituições entre duas sequências. Mas, existem situações em que podem ocorrer deleções ou inserções. E esse facto tem que ser pontuado. Essa pontuação ou é atribuída negativa, ou então é subtraída à pontuação somada, com base nas matrizes de substituição, para constar do valor do score do alinhamento. Ao longo do tempo, foram sendo definidas medidas de semelhança entre duas sequências. A primeira definição, aiming distance, permitia o cálculo das posições conservadas e posições não conservadas, não correspondentes. Portanto, utilizando uma distância aiming, fazendo o alinhamento a par destas duas sequências, o que acontecia é que teríamos dois mismatches, duas não correspondências, que permitia dizer que era a sua distância. Todavia, pode haver outra forma de alinhar, permitindo a existência não só de substituições, mas de inserções e deleções entre as sequências, ou seja, o aparecimento de falhas. Esta distância foi designada de Levenstein Distance e, ao calcular o seu score, permite-se verificar que existe uma pontuação de distância superior. É necessário, então, para a definição do score, a pontuação de substituições e a pontuação atribuída às existências de falhas. Existem parâmetros específicos que são normalmente definidos por omissão para alinhamentos de DNA e para alinhamentos de proteína. O valor de pontuação do alinhamento é um parâmetro importante para a escolha do melhor alinhamento ou do alinhamento ótimo. Quanto mais elevado o score, mais provável será a obtenção do melhor alinhamento ou do alinhamento ótimo. O desenvolvimento dos alinhamentos tem vindo a sofrer uma crescente atualização e crescente otimização. Inicialmente, existia um alinhamento ótimo. Não sendo possível, foi baseado em programação dinâmica, nomeadamente o designado de alinhamento global, mas, ao longo do tempo, foram desenvolvidos métodos heurísticos para obter uma melhor performance no desenvolvimento do alinhamento. Existem dois alinhamentos pairwise mais conhecidos, o alinhamento global e o alinhamento local. O alinhamento global pretende alinhar do início ao fim da sequência. Normalmente, deve ser usado em sequências com tamanhos próximos. O alinhamento local permite o alinhamento de sequências de tamanhos muito diferentes, apresentando somente as zonas conservadas como resultado do alinhamento. Ambos têm por base dois tipos de algoritmos, que vamos explorar na aula presencial. Obrigada pela vossa atenção. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.